Oi galera, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore. E hoje eu vou fazer mais um vídeo em 4 minutos, que eu achei que foi um bom formato pra falar de filmes e animes, ou os dois juntos. E o anime que eu escolhi hoje é Rao no Gokushiro. É um filminho animado de 2004, japonês. Nesse anime a gente vai acompanhar a história da Sophie, ou Sophia, que é uma garota que costura chapéus... 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 É isso. Numa loja, ela acaba enfurecendo uma feiticeira, que vai até a loja dela, e é super grosseira com ela. A loja já está fechada, madame. Que loja mais vulgar. Cheia de chapéus vulgares. Então ela acaba revidando. Então ela vai lá e fala, saia da minha loja, saia desta loja. E a feiticeira vai acabar se irritando com ela, lançando um feitiço, que transforma ela numa senhora de idade. E a partir daí, ela vai começar uma busca por quebrar esse encanto. No meio do caminho, ela vai conhecer o Hall. É um dos personagens principais da história. Um feiticeiro também. Vai acabar se interligando o caminho dos dois. Esse filme é um filme muito legal de assistir. Uma característica que eu achei incomum entre os filmes que eu estou assistindo ultimamente de animes... É que as protagonistas femininas, elas estão sendo muito bem apresentadas. Lembra do vídeo lá das mulheres, que eu falei que é difícil achar protagonistas femininas interessantes, representativas em animes? A gente precisa fazer a garimpada pra achar personagens femininas que represente, que faça a gente falar, nossa, que legal, que personagem boa. Inclusive, quando eu fui fazer esse top, fui pensar em personagens femininas de anime pra recomendar aqui pra vocês. Eu vi que essa lista é muito pequena. E eu vi muito anime. Então não era pra ser pequena. É complicado essa questão. Não é o que acontece em filmes de anime. Filmes de anime é muito fácil você achar personagens incríveis, interessantes, que você goste da história. Você se sinta envolvido com a história. Foi o que aconteceu no caso de Raul no Gokushiro. Ou O Castelo Animado. É a tradução aqui pro português. Então, o vídeo de hoje é só. Espero que tenham gostado dessa recomendação de filmes super rapidinha. E assistam vocês, não vão se arrepender. É muito legal mesmo, mesmo, mesmo. Então, até o próximo domingo. Tchau.